Enquanto a Orla da Ponta da Praia se transformou em um novo cartão postal de Santos no litoral paulista, em razão das obras ao longo de sua extensão, quem anda um pouco para dentro do bairro se depara com uma realidade bem distinta. Em um dos metros quadrados mais caros do município, na Avenida dos Bancários, o canteiro central virou sinônimo de abandono com mato alto, ausência de grama e, enfim, abandono completo do local. Ou seja, trata-se do mesmo bairro, mas com situações bem distintas e tão próximas que vão além do cartão postal da nova Ponta da Praia, em Santos.